Eu tirei a capa de chuva, coloquei por baixo desse casaco. Dá no mesmo, mas ainda fica tão feio, né? Dá uma disfarçada. Não, 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 não. O vento de números. Pior até. E o vento tá carregando. Carregando a gente. Gente, se eu pudesse eu colocava aquela máscara que só aparece o olho, sabe? Que tá vindo o vento de todos os lados. Nunca vi isso. Já vi sim, mas não gosto. Então eu vou aproveitar. E eu vou lá pro Walden Park. Não sei se é assim que fala, mas eu vou perguntar também. É só dia no parque, né? Hoje é uma terça-feira. Então só tem turista mesmo que tá passeando. Pouco que mora aqui, que tá trabalhando. Esse sol de primavera é super ruído pra tirar foto, né? Tendo aqui ainda tão frio. Olha o dog. Olha, eu já vi essa placa uma outra vez, já. Tá espalhado tudo aqui nessa região, aqui. A pessoa tá falando no celular e vem alguém numa moto, num carro. Ali é uma moto. E pega o celular da mão da pessoa. Parece São Paulo, né? Então não é porque tá na Europa que não tem assalto. Em qualquer lugar do mundo. A gente tem que ter cuidado. Não só na nossa cidade. Eu cometei um crime da moda agora. Vou passar com essa capa aqui, ó. Essa capa linda. Tô com essa faixa. Do jeito que eu tô aqui, ó. Vou passar aqui nessa sala de lojas aqui, ó. Vai vendo. Prada, Chanel, Louis Vuitton. Vamos ver se elas vão olhar pra minha cara. Vou deixar até a câmera de frente, assim, pra ver se o povo vai olhar pra mim. Ó, o meu reflexo no espelho. Olha que lindo. Eu sei pronunciar todos os nomes, né? Só não posso comprar. Montblanc. Burberry. O que será que acontece se eu entrar e perguntar se tem algum casaco na liquidação? Tem sim. Esse aqui tava por... 3 mil, agora tá por 2. Place first. A botinha. Vou até o fim, que depois eu vou voltar. Tô voltando, no sentido contrário. Só pra mostrar as vitrines. E eu refletida nelas, ó. Só o crime. Vou te falar, se colar Chanel na minha jaqueta de chuva aqui, todo mundo compra. Tá em obra aqui. Aqui é o voo do EMPark. Olha, ele passa por baixo aqui. Fizeram a ponte, fizeram a ponte por cima, né? Pra lá continua. E tá ficando nublado de novo. Já são mais de 5 horas, de novo. Eu vou comer agora, ó. Achei esse lugar aqui, ó. Esse ali, ó. Food to go. É como se fosse... Nos Estados Unidos, eles têm muito Nova York isso. Umas deles, assim, na rua. Mas ali não tem lugar pra comer. Então eu peguei e vou lá pro parque. Agora eu vou comer lá. Eu pedi arroz, vegetais. Depois eu vou mostrar. Vagem e carne assada, sei lá. Depois a gente fala bife, mas é uma carne já... Pra você poder brincar, cortar. Aí ela esquenta. Colocou no saquinho aqui, ó. Tá virando até. Ela esquenta e... No micro-ondas lá. E você... E te dá o talher. Pra você comer. Olha isso. Ela esquenta e dá o talher. Aí eu vou comer lá no parque. Vou arrumar aqui. E deu... E ainda peguei um suco. Uma latinha. Tudo deu... 8 euros. O parque já tá ali. Vou descer por aqui. Aqui, ó. Mais subido. Mais alto. Mas é pra parque, ó. P de parking. E elétrico, ó. Aí a pessoa... Carrega aqui, ó. O... Ó. Estacionamento pra carro elétrico, ó. Aí ela recarrega. Recarrega o carro. Legal, né? Aqui é normal. Não tem nada. Normal. E ali pra carro elétrico. Olha só. Eu peguei um suco de laranja. Pedir pra ela sem gelo. Porque eu tô com essa... Tô tossindo, né? Tô meio gripada. Ela dá um garfinho de... Descartável, né? De plástico. E aqui, ó. A fumacinha tá quente. Vagem. Vegetais. A carne. E o arroz tá por baixo. Ó. E eu vou comer aqui nessa vista aqui. Né? Olha que lindo. Pensa no verão. Isso aqui. E isso aqui, ó. Diz que esses canais, esses lagos no inverno ficam congelados. O pessoal patina em cima. O pessoal faz patinação no gelo ali. Pensa no frio que deve ser. Ó. Esse pessoal tá fazendo ginástica, ó. Mas eles... Eles são daqui. Mas eles estão se mexendo porque eles estão com frio. Mas eu vi gente de bermuda correndo. Olá. Gente, sabe que cara? São dez minutos. Dez minutos. Ficou horrível o tempo. Chegou até a garoar um pouco. Ficou que eu ia levar um banho de chuva. Daí ventou, 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 ventou. E agora tá assim, ó. Olha lá. Tudo limpo. Agora eu tô contando. O caminho aqui. Pela quantidade de canais que eu tenho que cruzar. Porque eu já me perdi mil vezes. Eu já andei dando volta aqui, ó. Olha que bonito. Ó. Olha a lua lá no céu. Super bonito, ó. Aqui é a rua onde tem o mercado de flores, ó. Tô terminando de fechar ali. E aqui é o Mont Plain. E aqui é o Mont Plain. Eu tenho que ir pra lá. Tá vendo? Cada coisinha dessa é uma barraquinha de flores, ó. Tchau. Tchau.